Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora E manhã cedo já está pintada Só vivo te inspirando, sonhando acordada O pai levando tudo, a vida adentada Não come, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só pensa Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado e diz pra disciplina Que mal é da idade, que bota a menina Não há um só remédio, que também diga Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora Ela só quer, só quem te namora